Fala aí galera, vem o Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF4 aqui no canal Mano, começamos agora aqui, mano, eu nasci e já tinha um cara ali na frente, o bagulho do BF4 é assim cara Você nasce no meio dos inimigos, tudo ali, tem cara de um lado, do outro, você tem que se virar né O bagulho aqui é assim, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal pessoal Lembrando que eu não tô muito habituado ainda com esse jogo não véi Principalmente a questão do FOV e tal Então a gente não tem como prometer jogar bem Eu joguei uma partida, ó caramba, uma partida agora há pouco Ah não, ó, ó, mata um, morre um né Uma partida agora há pouco, peguei um streak de 11 kills, mano, ali cara Foi bagulho doido né, mas é difícil né, quando você começa a gravar nada flui direito Mas espero que vocês curtam aí o vídeo, lembrando que se quiser me adicionar no PS4 a descrição A PSN fica aí na descrição, beleza, o que é isso? Não vi foi nada, não vi foi nada Tá certo, tá certo Eu dei a facada na janela ali pra abrir O bagulho embaçou tudo e eu não vi quem me matou, cara, o bagulho fica difícil mesmo né Ah não, ó, ó, vai morrer ainda, otário, ainda morreu Peguei essa arminha aqui agora, pô, que que é isso, mano Ó a posição dos carros, cara Ah, pra se curar nesse jogo é meio estranho também né É que o jogo é meio, bem antigo, cara Algumas questões é... Ele não é tão... Ele não flui tão bem quanto os mais novos Não dá pra entender mais ou menos Tem um cara aqui embaixo, ó Aquele cara que eu comecei a atirar pra onde ele foi Ele deve ter pegado essa estradinha aqui, ó Esse caminho Ah, eu não vou atrás dele não Ô, meu time tá tomando uma surra já Olha aí, misturando tudo aí Pera aí Aqui, ó Toma uma otária Nossa, mas eu tô morrendo Onde os caras... Os caras costumam ficar onde nesse mapa, mano? Nossa, depois que eu voltei a jogar Não tinha caído nesse mapa ainda Primeira vez Pera, pera Quem é? Ó Ô, não, não Quase, velho De 12, ó Quase peguei aquele cara ali Roubaram meu kill Mano, os caras tão muito ladrão de kill aqui, mano Vai lá, vai lá Renasce aí Que eu tô abrindo as armas ainda aqui As armas que eu curto Quero abrir a famasa Aquela dos prózinhos lá Que eu nunca lembro o nome Nunca gostei muito dela Mas vamos abrindo Vamos abrindo aí Talvez a gente tentando jogar Dê certo Vai lá, vai lá, mano Vai lá que a parada tá difícil aqui hoje É pra aí que os caras tão Certo Eu vou pular aqui então, ó Ah, aqui Não, mano É do outro lado ali, ó Ah, roubaram meu kill de novo, velho Vocês são muito ladrão de kill, mano Pera aí que eu vou tentar te ajudar, mano Aê, deu certo Deu certo Deixa eu ajudar esse mano aqui Pega a vida aí, velho Ixi, tem um monte de gente aqui Olha, cara Meus tiros não acertam o cara, mano Ou seja, se gasta Pera aí que tem mais um Passou aqui correndo Ó, quer ver que eu vou Se eu achar ele Eu começo a atirar nele Vai vir outro Pior que o cara passou ali Eu não acertei Nenhum tiro no cara Aê, pegou Trouxão Parada aqui É não sair correndo Igual um otário Lá pro meio, né Porque como já vi lá no início Mano, os caras nascem De um lado e do outro Então nascem no meio Dos caras também Então eu vou manter a calma Ver se tem inimigo Aí sim agir, mano Ó, o brother subiu aqui Morreu ele? Não, não Ele veio pro outro lado Não, menino Agindo na paciência Aqui na manha Porque aí a gente consegue Pegar os kills E assim conseguindo Ganhar a partida, né Inclusive estamos ganhando Já Meu time aí também Tá pegando os caras Não, não é Cadê o cara? Ali, ó Passou lá pra baixo Lá Ó, os caras tão vindo Desse lado agora E do outro lado também Aí não dá pra entender, né Pera aí Tem um cara aqui Não, esse aqui é brother Tem gente aqui pra baixo Aqui então Ó, tem um cara ali no mapa Eu não sei que andar Que ele tá Ó lá, ó lá, ó lá É, trouxão Acho que eu roubei Kill de alguém, hein Eu acho que eu roubei Kill de alguém Mas não tô nem aí Os caras tão roubando Meus kills também É assim mesmo, mano É assim mesmo Tá atirando onde aí? Cara, você é maluco, mano Cadê os caras? Pô, os caras tão intocados É, acho que eu vi um cara ali É, ó Deitou Acho que eu não te vejo aí Deitadinho não, mano Pô, esse aqui não é BF5 não, cara Lá você pode deitar Que ninguém vai te ver Aqui, aqui dá pra ver, mano Esse aqui que é o bom, né Opa, vamos pular aqui na piscininha Aqui dá pra deitar? Dá, mas os caras vão te ver igual Não adianta, não Esse aqui é jogo de... Não, não quero pegar essas... Essa grenade launcher, não Sobe aí, boneco retardado Isso aqui não é jogo de camper, não, mano Tem um cara aqui, ó Nossa, ainda matei Achei que tinha acabado já, mano Achei que eu ia morrer Peraí que eu tô vivo, né Tem vida, tem esperança Peraí Tão tacando fogo aí Tão estourando tudo Nossa, mano O hipfire desse jogo aqui Não é muito dos melhores, não, hein Você tá acostumado a dar hipfire em outros jogos Esse aqui não é tão bom, não Só se os caras estiverem bem na frente, mano Realmente bem com os quarters Aí vale a pena Calma aí, que eu tô vendo tantos explosões, mano Os caras estão... Não sei onde os caras estão, mano Esse meu time explodindo tudo Caraca, que da hora, mano O efeito ali Não, para Esses caras não vão vir mais pra carão Vamos avançar um pouquinho aqui Com o pelotão, com o time Aqui o bagulho vai dar melhor, hein Ó, mas... Ô, caramba Eu ia... Eu ia ajudar o brother ali Eu passei no fogo e tomei hit É o que esse fogo aí? Nossa, é inimigo? Toma aí Ó o outro inimigo aqui na tua frente, ó Ajuda em eliminação Peraí que eu vou ressuscitar Ressuscita o parceiro boneco Pô, mano Ih, acabou minha munição Vamos de secundária por enquanto Até... Ó, pegar a arma desse cara Cadê? Olha lá Não mostra, né? Não tem arma, o cara Ah, aqui tem munição Ah, boa Valeu Vai pegar mais? Deu Show Agora sim Agora sim Vamos como? Tamo 11 barra 5 Aqui nessa vida aqui agora A gente tá matando mais, mano Meu time é... Nossa senhora Eu não enxergo, mano Ixi, que eu vou morrer Nossa, mano Não matou o cara 91 Eita Que eu vi uma... Uma dinamite ali Uma Claymore Não é algo legal não, mano Essas Claymore aí Olha o cara lá Olha lá Mata o cara de novo, ó Nossa Tirei 50 Dessa vez não tirei bem não O cara errou os tiros tudo mesmo Aí não vai tirar nada Aí é... Quer o que? Quer uma... Ixi, tem um cara aí Tem dois, né? Um atrás desse cara aí na frente Opa Ó Pera aí Era aquele cara que tava atirando em mim ali, ó Tá vendo? Como o cara ele fica paradinho num lugar só Toma aí, ó Nossa, mas é uma eternidade pro cara também Dar esse ataque corpo a corpo Você tá fazendo o que aí? Uma eternidade, mano Aí chega um inimigo por trás ali Te mata Você fica sem kill Até o cara da animação Dessa... Esse Fatality aí Ah, tinha um cara... É 12 esse daí? Uma 12, né? Nossa, mano Eu matei o cara cinco vezes, mano Esse cara... Primeira vez aí, velho Parabéns, mano Você conseguiu me matar aí Foi mal Nem me liguei que eu tava matando o mesmo cara Um monte de vez De boa, de boa Vamos lá, squad Bom, tamo ganhando, cara Tamo ganhando aí Vamos ganhar essa partida Espero que vocês estejam curtindo o vídeo Espero que vocês tenham realmente gostado aí Da nossa jogatina aqui de hoje, beleza? Se for novo aí no canal, cara Se inscreve aí Tenho certeza que você vai curtir os outros vídeos também Vai pulando isso aqui Não é, não é, não é No jogo de pula-pula não, amigo E você aí, ó Ainda matei o último, ó Você vê, mano Jogamos direitinho Bom Até o próximo vídeo aí, então, pessoal Até mais aí Com o MyBF4 Mais outro jogo Outra coisa aí, beleza? Até mais Fui! E aí